Alguém poderia me dizer se o peido que sentimos o cheiro é o mesmo cheiro pra quem peida e pra quem é peidado? Por exemplo, quem peida tá acostumado com a sua própria fragança, e pode não saber o quão doloroso esse mesmo peido pode ser para terceiros? Pergunta muito boa do Cid do não salvo, como é a melhor pergunta de todas, vai ficar por último, é lógico. Dalles, Iberê sempre tive essa dúvida, por que as pessoas fazem perguntas aqui no canal em vez de procurar no Google? Acho que tem dois motivos. Primeiro que eu imagino que as pessoas gostem do meu jeito de explicar, porque se você procurar no Google, tem uma série de coisas que você não vai encontrar resposta, que você vai achar uma resposta complicada, ou vai achar uma resposta semi-burocrática, meio chata, e eu me esforço muito pra que as coisas aqui fiquem divertidas e fáceis de entender. Mas tem um segundo motivo, que é pra quem assiste, tem várias dúvidas que a galera bota aqui que nunca iriam passar pela nossa cabeça, tipo a próxima pergunta, olha só. Iberê, é verdade ou é fake que no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, é possível ver o pôr do sol duas vezes em um só dia? Você observa do térreo e depois sobe de elevador até o topo e consegue ver o pôr do sol novamente devido à altura do prédio e a inclinação da terra, desvenda essa pra nós. Alan, é fácil de ser verdade. O Burj Khalifa fica em Dubai, nos Emirados Árabes, tem oitocentos e vinte e oito metros de altura. É fácil que o sol se põe atrás de uma montanha, cê tá ali no chão, se você subir um pouco cê volta a ver o sol. É, eu nem procurei se isso acontece no prédio ou não, porque a gente já viu isso usando o drone do Manual do Mundo. Pois é, aquele drone que morreu afogado quando a gente fez o barco de colchão inflável. O drone caiu na água. Misericórdia. Se você tivesse num lugar aberto, que não é cidade, nem aeroporto, nem nada, ele conseguia subir até quinhentos metros. E uma vez a gente tava lá na fábrica de baterias, quando a gente fez um Bora V, o sol já tinha se posto, a gente já tinha visto o pôr do sol na hora em que a gente levantou o drone e nem foi tão alto. Deve ter sido, sei lá, uns cem metros deu pra ver o pôr do sol uma segunda vez. Hoje as dúvidas estão muito legais. Olha, do fundo do meu coração, eu selecionei noventa e eu só vou conseguir responder umas quinze, mas eu guardei aquelas outras porque eu ainda quero responder. Porque em várias línguas essa fruta chama fruta da paixão. Em inglês é passion fruit e em português se chama maracujá. Primeira coisa, cê bota essa fruta no Google e cê vai ver que o gênero dela, né? Quando cê lê o nome da espécie inteira, primeiro vem o gênero. É passiflora, ou seja, a flor da paixão. E aí a gente já começa a ter uma dica da resposta, né? É a flor ou é o fruto da paixão? Uma coisa interessante é que paixão vem do latim e significa mais ou menos sofrimento. Pois é, é uma coisa que se associa logo uma coisa boa, mas paixão a gente sabe que é um pouco de sofrimento também, ou talvez bastante sofrimento. Porque essa paixão do maracujá é a paixão de Cristo, que é um trecho da história de Jesus Cristo em que ele é condenado e aí ele tem que é colocada aquela coroa de espinhos na cabeça dele, é torturado e depois crucificado. Isso é a paixão de Cristo. Então muitas pessoas associam a flor do maracujá, que é muito bonita, a essa história da paixão de Cristo. Então uma parte é o sangue de Cristo, outra parte é o martelo que foi usado pra pregar na cruz, outra parte são os pregos e tudo mais. Cada partezinha tem uma simbologia especial e é por isso que ela se chama passiflora e algumas pessoas chamam de fruto da paixão, imaginando que é um fruto que deixa as pessoas apaixonadas e coisa assim, mas não tem nada a ver. Futebagre. Iberê, se eu pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo o carro tira print? Olha, é muito possível que nesse momento o carro imprima na sua testa o logotipo que tá no volante. Pimpão Vieira, membro do canal, já tem até um símbolo de célula aqui, faz tempo que ele é membro. Eu garanto sempre que pelo menos uma pergunta dos membros vai aparecer aqui. Por que sempre achamos que a casa do vizinho é melhor que a nossa? Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque a gente se acostuma com coisa boa muito fácil. Então, mesmo que você mora numa casona bem legal, não sei o que, cheio de coisa. E aí, quando você vai na casa do vizinho, você vê, sei lá, uma árvore bonita e fica pensando ''Ai, como essa casa aqui é mais legal do que a minha''. Porque na sua, você vai pensar na manutenção que você tem que dar na casa, nas coisas que quebram, na goteira que tá acontecendo lá e esquece de olhar de um jeito mais global, de um jeito como se fosse alguém de fora. Então, a gente acostuma fácil com as coisas boas e a gente se incomoda muito com as coisas ruins, que é uma coisa que, inclusive, acontece aqui no YouTube com a gente que faz vídeo, às vezes. Às vezes, eu leio os comentários, tem bastante elogio, gente falando que o vídeo é legal, e aí você fica feliz e aí tem uma pessoa que vai lá ''Credo, Iberê, cê não tinha nada melhor pra postar? O canal já não é mais a mesma coisa que era antes, que decadência, não sei o quê''. E cê fica mal por causa de um comentário no meio de centenas. Tesla brasileiro, olha aí o nome. Iberê, a física quântica é a resposta pra resolver qualquer problema relacionado ao presente vivido pela humanidade ou é apenas um novo método de ensinamento avançado sendo imposto por todo um sistema presente nos bastidores? Ou seja, só tem duas opções, né? Ou o negócio é um remédio que vai curar todas as doenças existentes na face da Terra, ou é uma coisa maligna, sei lá o quê, feita nos bastidores, sei lá, não sei o quê. Que que é física quântica, afinal de contas? Física quântica é uma parte da física que estuda as coisas que são menores do que um átomo. Coisas muito, muito, muito pequenas. É só isso. Esse nome quântica vem porque quântum é a menor quantidade de energia que a gente consegue medir. Ou seja, são medidas que são feitas lá dentro das partículas que estão dentro do átomo. Que inclusive antigamente a gente achava que era a menor partícula, hoje a gente sabe que já não é. Resumindo, física quântica não vai resolver todos os problemas da humanidade. A gente tenta ali descobrir melhor como as coisas funcionam usando a física quântica, mas não é remédio universal pra nada e ao mesmo tempo não tem nada de ciência oculta pelas... Sei lá o quê. E mais, se você ver algum produto que fala que tem um efeito quântico, sei lá, da física quântica... Desconfia, tá? Porque geralmente só tá usando esse nome aí pra parecer que é alguma coisa de outro nível. Iberê. Existe uma massa que chama Iberê também. É essa aqui, no caso. Então sua mãe se inspirou em uma massa ou em outra coisa? Explica pra nós. Olha, lá em casa são três irmãos e todos os pais têm alguma mania na hora de dar o nome dos filhos. Lá em casa foi dar nome indígenas. Então eu sou Iberê, o irmão do meio é Cauê e minha irmã mais nova chama Yara. E aí eu mandei um WhatsApp pro meu pai perguntando, e aí pai, é da massa plástica que veio o nome? Daí meu pai respondeu aqui, não, conheci esse nome de pessoas mesmo. Ou de artistas como Iberê Camargo, é um pintor muito famoso lá do Rio Grande do Sul. Ou personagens como o Iberê da ópera de Carlos Gomes. Eu tava procurando nomes indígenas, não foi da massa não. Uma observação, hoje Cauê também é nome de cimento e Yara é de sabonete. The Thorn. Chocolate 100% cacau é cacau ou é chocolate? É, eu acho que é cacau e chocolate. Vamos lá, o chocolate mais comum que a gente come no dia a dia e tal, é o chocolate ao leite. O que que vai nesse chocolate? Basicamente, cacau, leite e açúcar. A proporção de cacau nisso, que vai uma massa de cacau lá e manteiga de cacau, ela geralmente vai ser menor de 50% no chocolate ao leite. Então é um pouco de cacau com açúcar e leite. Os chocolates mais chiques, eles costumam ter mais cacau, ele fica um pouco mais amargo. E conforme mais você vai tirando o açúcar e o leite, mais o chocolate vai ficando amargo. até você chegar no chocolate que é 100% cacau, que é praticamente só cacau. Claro que aí vai surgir essa sua dúvida filosófica, né? Se é 100% cacau, porque a gente não chama só de cacau em vez de chamar de chocolate. Porque para fazer o chocolate, o cacau passa por um monte de transformações. Ele vai ser fermentado, torrado, moído e tudo mais. É a mesma coisa de você fazer uma bolacha só com farinha de trigo e água, o que é possível, e querer chamar aquilo de farinha de trigo. Augscar, que deve ser de Augusto César, provavelmente. Qual método de estudo para provas você utilizava quando era aluno? Era uma coisa bem simples. Eu sentava na cadeira, abri o livro e estudava. Falando sério, era praticamente isso. Eu tive que estudar muito para passar no vestibular, não tive um ensino médio muito bom. Depois queria entrar na USP, eu fiz jornalismo na USP. E aí tive que ralar muito para conseguir passar na FUVEST, que é o vestibular da USP. Mas eu me fechava no quarto e ficava estudando, uma coisa que me ajudava muito é que eu ia fazendo um resuminho, um esqueminha numa folha sempre que eu estava estudando. Fazia uma coisa muito bem feita e guardava aquela folha. Fazer essa folha ajuda você traduzir as coisas que você está estudando para uma coisa um pouco mais simples, mais fácil para você mesmo entender. Mas para mim era até outra coisa, isso me ajudava a me concentrar. E essa talvez seja a parte mais difícil hoje em dia, porque isso aqui não existia. Eu não tinha nenhuma distração no momento que eu estava estudando. Eu fechava a porta do quarto e o meu mundo era ali. Então se você me permitir dar uma dica, eu diria, desliga o celular na hora de estudar. Desliga mesmo, não é deixar ele do lado ali, porque daí ele vai fazer, você vai querer olhar o celular. Desliga, enfia numa gaveta, coloca no outro cômodo e aí você estuda numa boa. Por que quando acabamos de fechar a porta da geladeira é muito difícil de abrir? Essa é bacana. Quando você esfria o ar, ele se contrai, ele diminui, ele ocupa menos espaço. Então no momento que você abre a porta da geladeira, entra ar mais quente lá dentro. Quando você fecha, aquele ar que está lá dentro começa a encolher. Isso vai gerar um pouco de vácuo lá dentro da geladeira e aí fica difícil de você puxar. É por isso que você tem dificuldade de puxar logo em seguida. Se a geladeira for nova, esse efeito é mais forte. Primeiro porque a porta está vedando melhor e segundo porque ela gela mais. A pressão que existe dentro da geladeira fica menor do que a pressão de fora. Então a pressão de fora é que está te atrapalhando na hora de abrir. Saint Vampire, Iberê, qual a diferença entre metrô e trem? Essa é uma dúvida que parece boba, mas não é boba não, não é tão simples essa diferença. Não existe uma definição perfeita, mas a palavra metrô já dá para entender um pouco. Ele vem de metropolitano, então quer dizer que é um trem que anda dentro de uma metrópole, dentro de uma cidade muito grande ou de uma junção de várias cidades. E aí provavelmente começa que ele vai andar debaixo da terra, porque não dá para você ter muitos trens cruzando o meio de uma metrópole. E eu falo provavelmente porque existe metrô de superfície. Várias cidades brasileiras têm aqui em São Paulo mesmo. Na zona leste, a linha vermelha tem um bom trecho dela que é de superfície, que ele está para fora da terra. Pensando que é um trem que vai andar dentro da cidade, isso também significa que as estações do metrô, elas são mais próximas umas das outras, para que você possa entrar ou sair do metrô em qualquer lugar da cidade, para que fique fácil de você ir exatamente no lugar que você quer. As estações de trem geralmente são mais distantes, porque o trem fica fora da cidade ou no subúrbio, em lugares que tem menos gente morando ou trabalhando. Geralmente também o metrô vai ser mais lento do que o trem, porque ele tem que percorrer distâncias menores, então não dá tempo dele acelerar muito entre uma estação e outra. Enquanto o trem, uma estação está lá a 3km de distância, ele consegue ganhar velocidade. E além de tudo isso, o metrô geralmente é preparado para receber muita gente, porque a movimentação da metrópole é muito frenética. Isso quer dizer que passa um atrás do outro, tipo, tem um por minuto, você não espera praticamente o metrô, enquanto o trem às vezes tem um intervalo ali de 10 minutos entre um e outro. Mas tudo isso que eu falei começa a ficar meio confuso, quando você tem trens que funcionam mais ou menos como se fossem metrôs. Isso acontece com uma linha que fica aqui do lado. A gente está aqui do lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo, que é um lugar super povoado, passa o trem no meio, as estações são mais ou menos próximas, um quilômetro, deve dar uma da outra, passa bastante trem, você praticamente não espera também, enfim. É meio que um metrô-trem, um treinto. Sei que parece uma pergunta boba. Parou, 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 parou. Pergunta boba é uma coisa que não existe aqui. Eu aposto, boto meu mão no fogo, que você vai fazer uma boa pergunta. Por que não fazem foguetes elétricos? Como são feitos os carros elétricos? Ótima pergunta. O carro, ele anda empurrando o chão para trás. A gente também anda empurrando o chão para trás. Você empurra o chão para trás, como reação, o chão te empurra para frente. Se você pensar num navio, também é a mesma coisa. O navio empurra a água para trás, como reação, a água empurra o navio para frente. Avião faz a mesma coisa. O avião empurra o ar para trás, como reação, o ar empurra o avião para frente. Agora, o foguete, ele anda no meio do nada. O que que ele vai empurrar para trás? O foguete empurra para trás o próprio combustível, o próprio gás que ele está gerando ali na queima. E ele queima para sair muito rápido. Isso quer dizer que o foguete empurra o gás para trás e esse gás empurra o foguete para frente. E é por isso que a gente não pode usar hélice num foguete, porque ele não teria o que empurrar para trás ali. E o foguete tem que perder massa enquanto ele está andando. E Berê, é possível utilizar um extintor de incêndio para gerar impulso e silocomover no espaço? Pela resposta anterior, é fácil dizer que sim. Se você fosse um astronauta com extintor, você conseguiria andar um pouco no espaço. E o bacana do espaço é que não tem resistência do ar. Então, uma vez que você dá impulso, você sai andando meio que para sempre. Se uma planta carnívora comer outra planta carnívora, ela é canibal ou é vegana? A planta é carnívora, ela come carne. Mas ela comeu outra planta da mesma espécie, então ela é canibal, mas não vai ser vegana. Seria o equivalente a você ir numa churrascaria e comer um alface. Você comeu um vegetal, mas não te faz vegano. Existe alguma forma de modelar as árvores como uma parreira cresce de acordo com a madeira? Sim, e é daí que vem aquele ditado, talvez que pau que nasce torto nunca se endireita. O que quer dizer que se as pessoas nascerem com algum problema, elas nunca vão melhorar, basicamente. Mas eu discordo desse ditado, tá? Mas na biologia mesmo faz sentido. Porque uma vez que você entorte um galho no momento em que ele está nascendo, o tronco vai ser torto que nem aquele galho. Então é possível se modelar as árvores, inclusive as pessoas vendem isso numa espécie de ficus lá em que você trança os galhos e vende como uma espécie de um enfeite. O que acontece com os balões de hélio que escapam das festas e vão para o céu? A pergunta de ontem do meu filho Lucas Tuzzi. Lucas, a gente já fez essa experiência. Foi quando o Manual do Mundo completou 5 milhões de inscritos, a gente soltou um balão, só que era um balão bem grande. E o que vai acontecer com ele é que conforme ele vai subindo, a pressão atmosférica diminui e o balão incha, ele vai aumentando e chega uma hora que ele explode e aí ele cai. Josh, por que os kamikazes usavam um capacete? Essa pergunta chega toda hora. Para quem não sabe, kamikaze eram pilotos de avião japoneses na Segunda Guerra Mundial e eles atacavam os inimigos jogando o próprio avião em cima do navio ou o que quer que seja. E é claro que o piloto não sobrevivia a isso, então era uma coisa muito triste, né? O cara decolava o avião sabendo que ele não ia voltar mais. Mas o capacete no avião não é para proteger de uma queda, porque na queda o capacete não vai adiantar de nada. E outra coisa, o capacete que eles usavam era um capacete de couro, não era um capacete igual de moto que a gente tem hoje. Esse capacete servia principalmente para esquentar a cabeça e para colocar a comunicação aqui no ouvido. Então é por isso que kamikaze usava capacete. André Moloni, com o Eletron ali, é membro do canal também. Quem é o pai do bicho da goiaba? Eu não estou falando que as perguntas são muito boas, porque eu mesmo nunca parei para pensar em qual é o bicho, né? Em que se transforma o bicho da goiaba depois. O bicho da goiaba é uma mosca das frutas, é uma mosquinha pequenininha que bota o ovo ali, aquele corozinho que a gente come faz toque no dente na hora que você morde, é um filhote da mosca das frutas. Cesar, por que trio elétrico é movido a óleo diesel? A resposta dessa eu tenho certeza que você não vai nem imaginar. Trio elétrico é um caminhão que uma banda toca em cima e se você pensar também não é um trio. Geralmente tem muito mais gente em cima do trio elétrico do que um trio, então esse nome não tem nada a ver com nada, né? Pensando na história dele, tem sim. Trio elétrico foi inventado em Salvador na década de 50 por dois músicos que se chamavam Dodô e Osmar. Esses caras tiveram a ideia de pegar um negócio que eles chamavam de pau elétrico, que era um pedaço de braço de violão ligado na eletricidade, fazer a som. É mais ou menos um protótipo de guitarra e tocar em cima de um carro. Daí que vem o nome elétrico, do pau elétrico e não tem nada a ver com a propulsão do veículo. Depois mais uma pessoa se juntou a essa dupla e aí sim você tem um trio elétrico. Mas vamos lá para a pergunta do Cid Cidoso. Afinal de contas, por que que o nosso pum é mais cheiroso do que o pum dos outros? Pesquisei muito essa resposta e a mais legal que encontrei foi num canal chamado Azap Science, que é um canal em inglês que explica coisas desenhando, é muito bacana. Primeira coisa importante, o cheiro do seu pum é único. O blend ali de bactérias e comidas que você come faz com que o seu cheiro seja diferente do cheiro das outras pessoas. Então sim, o cheiro do seu pum é diferente do das outras pessoas. Segunda coisa, por que que a gente não gosta de cheiro de pum? É uma proteção que a gente tem contra qualquer coisa estragada, você tem que ter nojo de coisas que estão apodrecendo, porque se você comer você vai passar muito mal. Então a gente tem nojo de carne podre, é muito, peixe podre, fruta podre, tudo que é podre, mas ao mesmo tempo a gente tende a se acostumar ou até gostar de alguns cheiros estranhos que a gente tem. Então é muito provável que quando você vá no banheiro, você está com aquela diarreia explosiva, quem está no banheiro, se for no banheiro público, todo mundo vai sentir aquela bufa horrorosa e você vai estar lá de boa. E o pum, que tem um cheiro muito mais leve do que tudo isso, é muito fácil de se acostumar e mais, tem gente que até gosta do cheiro do próprio pum. Mas calma que tem mais um fator ainda, que é o efeito surpresa. Quando você solta o pum, você já sabe que vai demorar ali um, dois, três, cinco segundos para aquela bufa se espalhar pelo ambiente, você sabe até quanto tempo vai demorar para chegar na pessoa que está ali aos três metros de distância. Só que a pessoa não sabe, ela vai ser pega de surpresa e é claro que vai ser uma surpresa negativa, o que faz com que talvez ela ache esse cheiro pior do que ele realmente é. Vou deixar a indicação de mais uma coisa que foi o próprio Cid que perguntou para a gente. Ele botou um vídeo viral lá, pediu para alguém explicar como funcionava uma espécie de sequência de tijolos em que a pessoa derrubava como se fosse um dominó e ela se rearranjava sozinha. Uma coisa bem estranha, mas é muito legal de ver.